E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui, mais um vídeo de subnáutica pra vocês. Pois é gente, essa é a continuação do episódio passado. Eu acabei dividindo em duas partes, porque o vídeo deu quase 35 minutos. E eu sei que muitos de vocês não tem tempo de assistir vídeo longo. Então eu fiz a primeira parte, agora a gente voltou pra casa, conseguimos pegar um pouquinho mais de água. Vamos voltar e eu já vou deixar vocês preparados pra uma coisa. Gente, vocês não sabem o que que eu vou encontrar nessa aventura. Olha, vai ter algo muito divertido. Então já senta, se prepara, já deixa aquele gostei, clica aí no like que isso nos ajuda muito. Se não for inscrito no canal, inscrevam-se e divirtam-se com mais essa nova aventura aqui no Subnáutica. Pronto gente, de volta, são e salvo. Vamos aproveitar, já que nós estamos aqui. Agora eu trouxe água, tá? Tem uma água no inventário e tem mais uma água no inventário do Submarino. Vamos descer um pouquinho aqui, já que esse aqui é mais rápido. Oh, tá cheio de bicho aqui. Como certeza isso aqui não é nosso amigo? Com certeza isso aqui não é nosso amigo. Tá. Então, vem aqui. Uh, tem mais caverna? Não. Ó, mais cristal. Muito bom. Ó a profundidade que nós estamos, gente. Ó a profundidade que nós estamos. Tá, então os destroços devem estar aqui embaixo. Vamos achar eles. Tem um buraco. Ah, lava. 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 Ah, atividades. Atividades. Gente, tá difícil isso aqui. Eu tô tentando descer. Eu acho que é por aqui. Eu vou deixar um pouquinho meu Submarino aqui. E nós vamos ir de pequenininho. Porque eu acho que por aí que a gente vai conseguir chegar em algum lugar. Pelo menos... Ah, aqui, ó. Bingo! Ó, foi o destroço mais difícil. Ah, o que eu podia fazer é o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Abre pra mim, por favor. Obrigado. Gente, é ou não é o máximo isso aqui? Deixa eu aproveitar. E eu vou colocar o meu Rebreeder. Espero que eu consiga. Ah, Power Cell. Ah, eu não vou conseguir pegar isso aqui daqui. Porque assim, ó. Pela profundidade, a gente precisa de oxigênio. Ah, e eu vou ter que pegar isso aqui lá e trocar aqui dentro. Tá, mas tudo bem. Eu faço isso aqui rapidinho. Pronto. Capacete trocado. Ah, vamos deixar... Ah, eu tenho armário aqui, né? É lá embaixo, né? Isso. Tá, então eu deixo isso aqui aqui. Isso aqui guarda aqui também. Bateria, a gente leva água. A gente pode já beber. E eu tenho mais água no submarino. Tá, beleza. Vamos então ver onde é a entrada daquilo. E assim, eu tô trazendo também o meu troço de cortar paredes, tá? Porque provavelmente a gente vai ter que cortar algumas coisas aqui. Ó, tem caixinhas aqui no chão. Isso é bom. Ó, tem mais aqui coisinha pra gente escanear. Ó, Reginaldo. Ó, Reginaldo. Reinforce Drive Suit. Show. Ih, sanguessuga! Sanguessuga! Sai! Sai! Tá destroço. Eu posso pegar depois. Aqui tem coisa lá dentro. Tem coisa lá dentro. Aqui. Reinforce. Tá. Ah. Tá. Não, não. Sai, 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 piranha. Sai, piranha, sai, piranha. Sai, piranha. O que que é isso? É um grilo. Ô! Ô! Não! Não! O que que houve? O que que houve? O que que houve? Cadê meu submarino? Cadê meu submarino? Gente! 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 Parou, 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 parou! Cadê meu submarino? Cadê o patetinha? Cadê o patetinha? Não, 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 não. Não fala que aquilo destruiu meu submarino com um tiro. Não pode. Não pode. Gente do céu! Não acredito. Não acredito! Não, não, não. Peraí, peraí. Eu não tô vendo nem o sinal dele no radar. Lá tá a base. Aqui tá o submarino. Cadê o patetinha? Tá lá, tá lá. Ufa! Nem fala. Nem fala. Ah, 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 ah. Corre, corre. Corre, corre, corre. Tá atirando em mim. Tá atirando em mim. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Vamos fugir. Sai. 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 Cara chato. O que é isso? Meu Deus. O que é aquilo, gente? Quase me matou. Não. Que forma... Não, não. Eu quero que vocês digam aí nos comentários. Que raio de bicho é esse, gente? Tá. Ah, não. Espero que ele não... Não, não, não. 93. Tá. Pelo menos a vida tá cheia. Mas aquilo me jogou pra fora. Me teleportou. Bicho dos infernos. Tá. Pera aí. Vamos lá. Aqui. Onde é que eu entro aqui? Não. Gente, eu tô tremendo. De verdade. Vocês sabem que essas coisas aqui debaixo d'água me dá pavor. Ah... Ah, será que é aqui que eu abro? Vamos tentar ver. Ah, silha de dor. Hum... Tá. Ó, tem as piranha. Deixa eu ver se tem uma outra dor que não esteja silha de. Porque aí... Pera aí. Vamos tentar entrar aqui. Vamos tentar entrar aqui. Não. Aqui eu não passo. Aqui eu não passo. Tem que ser lá. Tudo bem. Mas eu trouxe o soldador. Eu trouxe o soldador. E eu trouxe o cortador de parede. Então vamos pegar aqui o... Leite! Cara, que piranha chata. Será que... Ah... Tá lá o bicho que me joga longe. Tá lá o bicho que me joga longe. Ah... Vamos tentar entrar por aqui, por baixo. Ver se tem lugar de entrar aqui embaixo. Não. Não tem lugar de entrar aqui embaixo. Ah... Aqui eu não consigo... Eu vou até encortar aquela porta? Sério? Com um monte de piranha e bicho que me ataca? Ah... Mas aí vocês estão de sacanagem comigo. Tá. Então corre lá, Júnior. Vamos lá. Ó, 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 ó. Ó lá o louvadeus dos infernos. Vamos abrir isso aqui. Vamos abrir isso aqui. Tá. Eu trouxe... Pelo menos kit médico. Tem dois medkits. Vamos. Corta isso aqui. Corta isso aqui. Corta isso aqui. Tomara que não me ataque mais. Qualquer coisa eu dou um tab aqui e uso o medkit. Ah, para de me atacar, piranha. Eu tô trabalhando aqui. Eu podia tá matando, podia tá roubando. Não, tá só cortando uma porta. Será que não é? Hoje a gente vai conseguir entrar nisso aqui? Não. Não. Quase perdi a minha patetinha. Não, não, não. Ai, bicho dos infernos. Vou matar esse pedido na facada. Se ele morder de novo, ele vai vir só. Corta isso aqui. Corta. Vamos. Tá quase. Eu vou fazer uma faca. Forte. Tá. Venha. Venha. Só para mim te matar, para te deixar de ser otária. Tá. Vamos pegar aqui. Ó. Reinforced. Tá. Reinforced eu já peguei. Reinforced. Tá. Vamos pegar. Aproveitar. Titânio tá valendo igual. Qualquer coisa eu boto lá dentro do meu submarinão. Ó. Reinforced. Achei que fosse o braço do... Ó. Pra um suíte. Pra um suíte. Pra um suíte. Show. Beleza. Reinforced. Tá. Mais. Terminal data. Download. Tá. Vamos lá. Left. Vamos. Download. Download information. Tem que chegar a mão vazia. Tá. Vamos tentar ver o que mais nós temos aqui. Cuidar o meu oxigênio. Reinforced. Cama. Tá. Escaneia a cama. 13% de energia. Gente do céu. Gente do céu. Tá. Ó. Plateleira. Plateleira. Eu vou fazer um quarto muito maneiro agora. Eu vou fazer um quarto muito maneiro. 87% de oxigênio. Aqui eu não passo. Reinforced. 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 Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar isso aqui. Como eu tô de espaço. Ah. Dá pra pegar tudo. Vamos ver se eu consigo fazer isso ainda com esse oxigênio. E eu boto lá no submarino grande. E já guardo tudo isso. Ó. Estante. Tá. Isso aqui tá rendendo. Foi perigoso. Mas tá rendendo. Tá. Tem mais um aqui, né? Pega. Tá. Agora volta correndo. Tá. Volta. Correndo. Onde é que é o buraco que eu cortei? Onde é que é o buraco que eu cortei? Aqui. Tá. Eu sei. Eu sei. Cadê meu submarino? Ih. Tá longe. Tá longe. Tinha que ter trazido ele pra cá, né? Ô, boca aberta. Vamos, 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 vamos. Vamos guardar isso aqui. Vamos guardar isso aqui. A gente viu que o lugar aqui não é de brincadeira. O lugar aqui é muito perigoso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou guardar isso aqui tudo. E eu vou tentar ver se a gente acha alguma coisa nova. Entra. Entra. Batido tudo, mas tá valendo. Ó. Achei mais uma peça do Prawn Suite. O braço lançador de torpedo. Vamos pegar isso aqui. Aqui tem mais o Reinforcet. Beleza. Eu acho que desse lado aqui, ó, eu não consigo descer nessa escada. Será que... Será que... Se eu tiver... Opa! Opa! Ó. Torpedo do Prawn. Tá. Liberou. Liberou. Show. Será que se eu tiver... Aquela minha arma... De... Puxar as coisas antes de fazer o upgrade... Eu consigo passar por aquele buraco? Talvez, né? Talvez. Ó. Plant Pot 3. Vamos pegar já isso aqui. Tá. E esse aqui? Esse não. Esse eu não abro. Tá. Mas esse aqui tá muito grande. Tem que ter um jeito... De eu conseguir... Ver o resto da base. Aqui eu não abro. Não. Nem escaneio nada do outro lado. Eu acho... Ó. Tem uma bateria aqui. Tá vazia. Então deixa assim. Eu acho... Que se eu usar aquele negocinho... Eu consigo tirar isso aqui daqui. Só que eu tenho que fazer aquilo, né? Hum... Tá. Mas assim, ó. Eu acho que pro episódio de hoje já tá bom. A gente já fez bastante coisa. Eu vou dar mais uma... Ó. Flood Light. Tá. Aí é só o troço que eu já tenho. O que que tem aqui? Mais um Drive Switch. Hum... Eu vou dar mais... Ah, acabou a bateria. Hum... R. Vamos trocar já aqui. Eu vou dar... Hum... Mais uma olhada. Ver se eu acho... Algo que... Eu consiga... Ó. Tem mais um... Drive Switch. Hum... Se eu conseguir achar mais uma entrada nisso aqui... Aí episódio que vem... Nós vamos dar uma geral aqui. Eu vou mexer... Naquilo que nos falta. Eu vou fazer... Aquela outra... Arma de novo. E a gente vai tentar... Descer... Aquilo. Vou entrar aqui antes que a piranha me ataque. Ai, 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 gente. Tudo bem. Sub-Nautica tá aí. Show, show. Uou. Para de me bater. Muito gost... Muito legal. Gostei, 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 gostei. Gostei. Episódio foi hardcore. Bom, gente. Espero que vocês tenham curtido. Mas esse vídeo aqui do Sub-Nautica é aquilo que a gente sempre fala. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, aquele favorito. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se. E se já... Ó, tá lá o negocinho para escanear. E se já são inscritos e não ativaram a notificação no sininho, ativem lá, gente. O YouTube tá mudando e não vai avisar mais vocês se vocês não tiverem com as notificações ativas. Então, dá uma badalada no sino lá para poder acompanhar todos os nossos próximos vídeos. Gente, por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Au! Like favorito sempre. E tchau, tchau. E tchau.